Drobo no meu beat, me mudou É o Jeff 2000 e sempre pode par Depois que você ouvir, você não quer mais parar Salve, Michael Sozinho eu sou um time Vira nossa ideia, vários timbres Vira ponta, vira vários hits Fica um Rolling Stone, Cash Money, Kids Vindo os graves, erribante, nego chave, manjante Pela e par, doce o crank, de onde treme é o tu falante Não desacredita, Jeff e Shake imita Nós é muita treta, é, os moleque é zica Bota fé, é o dinossauro do futuro Cozinhando grave no quartinho obscuro Tipo um Mickey Mouse na tela da sua house Tipo um Seven Lux, Beto, vem Quem é o Boss? Sou o B, eternizo o amado, um grave sub Reciclando o crank, vai do trap Jeff é uma batida, Gotty Man e Compris Brown Treme lata, treme chão, no repeat que é do bom Fica velho não, tô, pique meninão Ó, cê que foi marcão, ré, ria do meu dom Cê, tá todo mundão, índio marrom de ribeirão Fé, surjo da viela, tranquilo e sossegado Não é mortantela, fi de pai assustado Grave com força, quer pra tremelatra, né? Me pede com força, quer tapa na raba, né? Sozinho eu sou um time Pira nossa ideia, vários timbres Vira ponta, vira vários hits Fica um Rolling Stone, Cash Money, Kit Vindo os grave, elegante Nego chave, manjante Pela e bar, doce o crank De onde treme é o do falante Não desacredita, Jeff e Shake imita Nós é muita treta, é, os moleque é zica Beijo, áurea falsa, pronto pra atuar Não pode camacumba, não carrega os patuar Se não é hora da bagunça, respeitou, então respeita Figueiro Fá, Figueiro Fí, Figueiro Sul, Figueiro Lá A mina que quer filmar a xixi Quer me ver cantar ao vivo, então manda um pix Oh, tá tremendo a nave Estrão da palha, vira chave Nós que sabe tirar onda R&B, do cabuloso, mais chavão Vibrou no sportline, no sabão É uma voz que me pede pra nunca desistir Vai, Jack, vai, rime, rime, rime Sozinho eu sou um time Vira e nasce, terra, vários timbres Vira, ponta, tira, vários hits Fica um Rolling Stone, Cash Money, Kits Grupe Vem dos graves, elegante Nego, chave, manjante Pela e bar, doce, o crank De onde treme é o do falante Não desacredita Jeff e Shake imita Nós é muita treta, é Os moleque é zika Mundo da fama É o drip que ditou a moda Sem cash cê não é escolha Exploda se não tem as folhas Força, consola Tá cada um na sua bolha Pula de pica, vai de sola Não tem coragem, então morra